A CIDADE NO BRASIL 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 SENTEM SIMULA MULHAY M Ursul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL descrever a sensação, porque o batismo ele é um marco, ele é um marco visível de uma decisão que a gente teve uma decisão que eu tive na minha vida, então nós convidamos as pessoas que nós amamos, para elas lerem isso a gente quer dizer o seguinte, eu tomei uma decisão importante na minha vida e essa decisão ela tem o poder de mudar a nossa vida, porque aqui publicamente nós estamos dizendo eu estou deixando algo para trás, estou muito afim de viver um novo ciclo na minha vida e esse novo ciclo eu não vou mais fazer, eu vou acompanhado, eu vou acompanhado de uma pessoa muito especial muito especial, que é o meu Senhor, eu agora tenho um amigão para mim, eu tenho uma pessoa que não deixa ninguém pelo caminho eu tenho alguém que vai me escutar sempre, eu tenho alguém que vai me levar pelos caminhos difíceis da vida e para andar com ele, indiscutivelmente, a gente sabe que Jesus, ele é já o filho, ele é um amigão e quando a gente sabe que ele é uma pessoa amável, é uma pessoa do bem, é o nosso salvador então vale todo esforço para andar com ele bem, você recebe Jesus em seu coração como seu amigo, companheiro e como seu único e suficiente salvador? sim Senhor 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 Vem alguém aqui da Maria Luísa, eu muito sei que está por aí, né? A gente está aqui em casa e escolheu o cara. Glória a Deus, vamos lá. Está feliz? Ela é muito querida. A gente sentia que ela tem uma sensibilidade muito grande com as coisas de Deus. E domingo passado, ela falou que eu quero o juiz de beleza do batismo. Então, está aí. A hora é essa. E eu quero te fazer aquela pergunta que para mim não importa o juiz. Mulher Luísa, você recebe Jesus? Isso que eu acabei de falar muito dele. Você recebe ele em seu coração como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, como ministro da Evangelha, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Senhor, eu te abençoe. Aplausos Aplausos Vamos aplaudir a Maria e a Jussara Maria fica aqui A Jussara Mais Jussara aqui, primeiro, né Tem alguém da Jussara ali? Família? Agradecimentos para eles Também Coração para estar aqui Sente aqui com as 24 horas Deus abençoe a sua vida De estar um dia especial Muito importante para nós Importante para mim como nós estamos De estar com vocês aqui É uma honra para mim Vamos mandar juntos Compartilharmos Essa caminhada Com nossos mestres Deus abençoe a sua vida Toda a sua família, sua família de cristão Peça a sua igreja, seus companheiros Não é perfeito Para mim não tem Como não tem família perfeita Família perfeita é a que ela me restar Por isso que é perfeito Eu estou lá então é o meu lugar O que importa quem lá esteja São os meus irmãos, meus pais Meus parentes, meus filhos É o sangue do meu sangue Então é ali que eu estou tentando Se Deus me colocou ali É ali Então essa é a igreja É a tua igreja Esse povo Sabe então Você recebe Jesus Cristo Como seu único Seu ser salvador? Sim Então com a minha vista Evangelho te batiza Em nome do Pai Meu Filho E Deus do Espírito Santo Amém A minha vista A minha vista A suaerschada A minha vista A minha vista O rei foi que alguém é Quando o olho é o sangue Vão ao pé Você recebe Esse amigo Você recebe Jesus em seu coração Como o único Explicente salvador da sua vida Sim, glória a Deus Aleluia Então como ministro do evangelho Ele te batiza em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E a igreja diz Amém Então como ministro do evangelho E volta aí Glória a Deus Vem Gabriela Que louca a missa Estão ali Beleza não é Gabriela tudo bem aí Tinha um dia Abençoado Tinha lindo Tá feliz Beijo Eu sinto a afeição deles Muito emocionante Gabriela você Você chegou na igreja Quanto? Acho que eu não Um ano Um ano Que te fez chegar por aqui E pousar Amém Mandar com Jesus é bom Então debaixo dessa sua palavra Gabriela Você recebe Jesus Cristo Como o seu único Explicente salvador Sim Então eu te batizo Com muita honra e muita Bem-vindo em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Sou mais o que eu sonho Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci O coração está feliz e amado. Mesmo. Glória a Deus. E a caminhada com Jesus. Boa. É fácil andar com Ele? É muito fácil. Por quê? Porque a gente está no meio de pessoas boas. E a mulher hoje em dia em dia. E é muito bom falar da palavra de Deus para quem crescer. Bem. Jesus é... Não é que a vida é fácil, não é? A vida não é fácil para ninguém, não. Mas andar com Jesus tem uma coisa boa. E Jesus é o tipo de amigo. Que Ele não está com a gente só na hora boa. Ele não está na hora só que a gente lida. Jesus está sempre com a gente também na hora que chora. E a vida tem momentos que a gente chora também. Bem. E Ele é um amigão. É nessa hora que não tem como explicar. Que a gente sente Ele do nosso lado. Para ouvir a gente. Quando a gente chora. Quando a gente ora. A gente sente Ele segurar de fato a gente no colo. Então volta aí. Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, a sua família. Bom que seja. A gente tem certeza. Como Jesus. A gente é uma pessoa de sucesso. A gente não precisa ter coisas para ter sucesso. A gente precisa ter a presença de Deus na nossa vida. Então, você recebe Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, como ministro do Evangelho, a gente batiza no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu nasci. 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 O teatro tá aí? Um é Pedro, vai ver João? Tá no ar, é Pedro. É Pedro. É Pedro. Ele falou já? Tudo bem? Tá friado. Tá friado. Dois irmãos, tá aí a mamãe com amor, mas eu quero que o pessoal, quero mais alguém da família, tá por aí? E aí, boa palavra. Conheço o papai Leandro, sua família abençoada. E a pouco menos a gente está caminhando de novo, né? Estamos a caminhada de muitos anos. Um menino muito querido, esse Pedro. Vocês sabem que Pedro é pedra, não é? Pedro é pedra, Pedro é forte, cara. E ontem eu preguei um culto para pastores. E a gente acha que Pedro é pedra porque Pedro é menos que Jesus. E todo mundo é menos que ele mesmo, né? Jesus é roxa e Pedro é pedra, é a lasca da pedra. Mas quando Jesus falou que Pedro era petros, pedra, Jesus estava falando, não cuidando muito o que dá para ele, Pedro. Jesus estava falando para Pedro, que vocês sabem que Pedro não era Pedro, Pedro era Simão, Simão. Aí Jesus viu que Simão, Simão estava pisando um pouco na bola. Simão era um cara muito cheio de mim. Aí Jesus falou, eu vou botar um negócio dentro de você, dentro da sua alma, que está faltando. Eu vou te botar um pouco de mim dentro de você. Jesus falou isso na pedra. Por isso que Deus falou, eu agora te faço pedra. Eu coloco em você um pouco da minha natureza. Eu sou a rocha. Eu coloco agora um pouco desta rocha dentro da tua alma. para que você tenha mais amor pelas pessoas, para que você saiba perdoar aqueles que professam, para que você tenha mais tolerância com aqueles que às vezes tinham você no cérebro. Por isso, alguém, eu não sei lá quem foi, mas colocou esse nome, cara. Esse nome, ele é muito forte. Por quê? A gente é forte quando a gente consegue dar para os mais fracos. Isso a gente tem que admitir. Então, Deus abençoe. Isso é um nome, é um nome muito lindo. Esse moço aqui também é um moço muito bom. Bota o meu deus, olha. Pedrão, fica aqui no meu deus. Bonito, não é? Alguém te obrigou aqui você a ser batizado? Não? É para o seu coração mesmo? Amém. Então, você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, com muita alegria e muita honra, eu batizo o Pedro. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. É para o seu coração mesmo. Olha o que vai querer bonita. Cara, sim, parágrafo. Vocês sabem que João foi apóstolo de Jesus. Sabia disso? João foi apóstolo de Jesus. E João é chamado o apóstolo do amor. É o cara que Jesus falou. É o cara que amava muito. As cartas dele, as cartas do amor. Então, se tem um dom que faz a gente ser diferente nessa vida, é o amor. E eu sei que você é um menino que ama, você está trevendo por mim. Se tem uma coisa que é bonita nessa vida, é o amor. Amar a família, amar o seu irmão, respeitá-lo. Ele é o primeiro jeito, amar ele, mamãe, papai, seus ovóis. A todos. A todos semelhantes. Amar incondicionalmente. Eu acho que botaram esse nome, não foi à toa. Olha para o povo lá. Eu vou te fazer uma pergunta, muita mensagem. Olhando para eles. Você recebe Jesus Cristo. No seu coração. Como seu único sustento salvador. Então, com muita alegria, eu te batia em nome do Pai. Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filho e do Espírito Santo. Filho e do Espírito Santo. Filho e do Espírito Santo. E Deus tem falado nesses períodos da vida da igreja. Então, Júnior, você está tomando essa decisão de dividir os componentais? Amém? Glória a Deus, fica aqui no meu lado. Então, Júnior, você recebe, você confirma diante da igreja que você recebe e decide colocar Jesus definitivamente na sua vida e recebê-lo como o único e suficiente Salvador? Sim. Então, como me diz no Evangelho, eu te partilho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus tem falado nesses períodos da vida. E Deus tem falado nesses períodos da vida. Amém. 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 E Deus tem falado nesses períodos da igreja. E Deus tem falado nesses períodos da igreja. E é um homem que ele tem percebido que é um homem comprometido com Deus, com a sua casa, com a palavra, com aquele empenho, aquele que você dá a tarefa, e parece que a missão dada é a missão de Deus. Eu sou muito feliz. Pastor, obrigado a vocês, com a casa, com a esposa. Vocês viram que a Paul Désia e a esposa tem andando. É muito amor no coração. Algumas pessoas têm que extrapor, né? E andando pela cidade ali, com relação de meio de cabimento para levar para o Brasil. Eu falo assim, é o amor que morre as pessoas assim. É um amor diferenciado, né? Porque a máquina, quem tem para dar para a gente, não é muito isso que a gente faz. Mas a máquina já não está dando mais muita coisa, ele já está no final, ele já não tem. É diferenciado. Eu não vou deixar para a sua casa. A gente sabe o que é a história de vocês. E a gente tem percebido o que Deus tem curado e tem junto com vocês de mãos dadas, de mãos dadas, mandando com vocês igual a Deus. Nesta casa. Amém. Deus abençoe a sua vida. É uma honra para todos nós. E para a sua vida. Cadê? Está aí? Cadê? 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 Está aí. Amém. Deus abençoe. Fica aqui. Cadê a mãe? Está aí? Ah. Homem, homem honrado. Deus abençoe a sua vida, tá? Tem certeza. Tem um ditado que diz que o cavalo não cai no homem do topo, né? Então, tem certeza. Seu útero é um útero abençoado. Amém. E a gente pôr. Primeiro, você recebe Jesus Cristo, esse que a gente escolheu para andar com Ele. Você firmou o voto diante de Deus, diante da igreja, diante dos anjos, recebendo e servido por sua vida e recebendo como seu único suficiente salvador? Sim. Glória a Deus. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz? Amém. 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 O que eu te vi, pode eu ter o ar na terra, porque ele me encontrou na terra, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está na terra. O que eu te vi, pode eu ter o ar na terra, porque ele me encontrou na terra, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está na terra. O que eu te vi, pode eu ter o ar na terra, porque ele me encontrou na terra, porque ele me encontrou na terra. Eu te vi, pode eu ter o ar na terra, porque ele me encontrou na terra. Eu te vi, pode eu ter o ar na terra. Um momento muito alegre, né? Muita felicidade para a gente, ver essas pessoas descendo as águas aqui. Pessoas que estão andando para a gente, pessoas que decidiram confiar no discipulado. Andar um com o outro, muito bacana. E eu quero fazer alguns anúncios, tem que ver aí, preparadinho? Não, tem não? Então tá ok. Nós chegamos no momento que nós da Betânia gostamos muito de fazer. Chegou o nosso momento com o dízimo das ofertas. Vem! Glória a Deus! Aleluia! Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade nesse momento que a gente dá a Betânia, sem o maior prazer que está fazendo. Aleluia! Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade, Sr. Pai querido, que bom Senhor poder viver esse momento aqui, junto com nosso irmão, o Senhor como que entregaram-se, Pai, suas vidas a Jesus e disseram que não querem mais viver por si mesmos, mas querem viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que bom, Senhor, que estamos aqui nesse momento também, podendo libertar e dizimar a Ti. Ó Deus, como prova da nossa obediência e do nosso amor ao Deus a Ti, sabendo, Pai, que todo recurso será usado, Pai, é de acordo com a Tua orientação, com a sabedoria que o Senhor nos dá, o Deus, para fazer. Pai, quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada vida, Pai, que abre mão, Senhor, daquilo que tem, ó Deus, e oferta, Pai, tendo fé, Pai, de que o Senhor vai nos ficar em muitas vidas, Senhor, abençoar, Senhor. Pai, fica, ó Deus, conosco, e dá no Senhor cada vez mais condições, Senhor, de poder, ó Deus, que a liberalidade dentro dos nossos corações, de poder, ó Deus, ofertar, ó Deus, crendo, Pai, que o Senhor vai, ó Deus, através dessa oferta, Pai, alcançar tantas pessoas que vão precisar, necessitar, Pai, da ação da igreja neste lugar, Pai, que muito além, Pai, da questão espiritual, Pai, nós também precisamos, Senhor, fazer diferença, Senhor, na vida daqueles que têm fome, na vida daqueles que têm, ó Deus, passada necessidade. Pai, ó Deus, abençoa cada vida que é aqui, ó Deus, vai entregar, ó Deus, o seu dízimo como obediência, que o Senhor possa estar, ó Deus, multiplicando, o Senhor cada vez mais a tudo que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, princípio, no meu jardim, Cantei a porta, abri meu coração Minhas raízes, por minhas marcas Boca de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Vem ao brilho, o primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca O desejo de te amor Vem, Senhor, que me resta Todos os dias, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Viva essência, já te partiu Estou no meu jardim Cantei a porta, abri meu coração Minhas raízes, por minhas lágrimas Boca de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Venha ao brilho, o primeiro amor por ti Vem, Senhor, que me resta O desejo de te adorar Quero ser teu bom perfume Vem, Senhor, que me resta 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 Amém. Amém. Aqui na igreja tem a Diaboli que cuida das vestes, lava, passa, ajeita, traz tudo direitinho, tudo limpia. Os irmãos que preparam o batistério, que vê a água, depois vai tirar a água, que limpa tudo para trás, seca tudo lá. Tem várias pessoas ajudando, mas é uma equipe. Irmãos, o povo de Deus, parabéns. Igreja, parabéns. Todos os cobreiros da igreja. Mil parabéns. Profunda gratidão no meu coração por vocês. Quero agradecer a Deus, agradecer a presença de todos e agradecer a todos que estão trabalhando no batismo para isso aqui dar certo. Deus abençoe. Vamos dar uma aulada para todos que estão. Eu quero pedir aí os batizados hoje para ficarem atentos, que a gente vai fazer uma foto no final, vou entregar o certificado e vou fazer uma foto bem linda. Na primeira carta de Pedro, eu tinha a primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Tem aqui um recado de Deus para nós, pessoal do louvor, a medida que eu for falando aqui, que Deus colocou um tema para colocar para a igreja. A gente trocou, na verdade trocou, na verdade, trocou da boa. E é um profundo desejo no meu coração para entregar essa breve palavra. Aí, à medida que Deus falar para vocês, vocês escolhem o ânimo para a gente encerrar. Bom, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Vamos lendo, vamos juntos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dó, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de malicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é, que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem ela crer, não será de modo algum enverrando. Para vós outros, portanto, os que creres, é a preciosidade, mas para os decidentes, a pedra que os construtores rejeitavam. Essa veio a ser a principal pedra angular. Vamos para o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora, alcançaste a misericórdia. Gente, essa palavra, ela é profunda, e ela é necessária para toda a humanidade, não só para a igreja. Pedro, ele está escrevendo para os dispersos, uma igreja que dispersou, que espalhou todo mundo todo. E ele aqui, ele começa dizendo que nós, para avançarmos, para vivermos nessa vida, para sermos um povo feliz, uma família feliz. Quem, tem alguém aqui que quer viver feliz em família? Eu quero viver muito feliz na minha família. Claro, é a minha família, e é o lugar que nós mais vivemos, é a nossa família, é dentro do nosso lado. Todo dia, a gente volta para você e na nossa casa, no meio do povo que a gente ama, que tem dificuldade, dificuldade, mas é ali que Deus nos colocou, é ali que Deus tem, tem assim, uma obra extraordinária para nós, é na nossa família. Então, irmãos, o Senhor está, ele está direcionando para que a gente tenha aqui um jeito de viver em casa, de viver como igreja, entre irmãos, uns com os outros. O Augusto Pedro, ele começa aqui, dando uma orientação muito pertinente, ele diz, despojando-vos. Despojar é soldado, antigamente romano, ele usava a roupa, então ele singia com o cinturão, com a sandália, com o capacete, com o escudo, com a espada e com tudo. E quando o comandante dava a ordem para que eles estavam livres e para tirar aquela armadura, ele falava, agora vocês vão se despojar desta armadura. E Pedro, ele usa a mesma palavra, até lá no grego, Pedro usa a mesma palavra. Ele diz, vocês precisam se despojar, de quê? De toda maldade, de todo dó, de toda hipocrisia, inveja, de toda sorte, de maledicência. Despojar, tirar da gente essa coraça de maldade, esse coro de maldade. Não é? Essa inveja, a inveja é uma desgraça. E é mesmo. Você sabe que os irmãos de José tiveram o quê, José? Inveja. Invejaram José. E José é um menino muito especial, muito bonito, é irmão ardor. E é muito legal isso. O que é que tiveram mais Jesus? Os sacerdotes, os fariseus, os sadiseus, queram inveja. Inveja não é você gostar daquilo que o outro tem, não é. Isso é uma admiração. Você pode admirar até uma pessoa, ter até alguém como referência. Mas inveja é você querer ter aquilo que o outro tem, aquilo que pertence ao outro. Então, quando eu quero aquilo que é do outro, isso é inveja, isso é tremendamente diabólico. Então, o apóstolo Pedro, ele disse, se vocês querem ser pedras abençoadas, pedras vivas, se vocês querem ser um sacerdócio real, uma nação santa, escolhida de Deus, de ser um povo de Deus, vocês precisam tirar isso de cima de vocês. Esse sentimento de inveja, de maldade, de querer ver que o outro se afunde. Não. Dentro da nossa casa, tem dificuldade, tem irmãos. Mas, irmãos, se é uma coisa que ele deve levar para a nossa casa, é o amor. Isso é verdade. A Bíblia diz que é melhor estar dois do que um só. Aí, diz que dois, quando um cai, o outro levanta. Isso é a vida da família. Um caiu, o outro vai lá e levanta. Na igreja, o irmão caiu, a gente não pode dar gargalhada quando o irmão cai, quando o irmão tropeça. A gente não pode rir quando um pastor vacia. Quando o pastor cai, quando o pecado, infelizmente, ele entra dentro do nosso jardim e faz uma moça. Ele não pode se alegrar com isso. Pedro está falando isso. Tem que tirar isso. Tirar esse coro de maldade, de inveja e de dolo. O dolo é a intenção. Eu faço isso porque eu quero. Eu quero mal pra cá. Eu quero sentir isso. Então, Pedro está falando. Tira isso. E olha quem está falando, gente. Quem está falando é Pedro. Pedro. Falei aqui no Bastério, né? Lá com o Pedrão no Bastério. Pedro foi um camarada que deu muito trabalho pra Jesus. Deu muito trabalho pra Jesus. Interessante que Pedro está falando aqui. A gente consegue perceber, entre linhas, que Pedro está falando dele. Está falando dele, que é a forma de gente. Eu estou falando de algo que eu vivi e experimentei. Eu dei muito trabalho pro meu mestre. Mas, como chegou esse tempo aqui da vida de Pedro, Pedro já era um ansião. Pedro já era alguém muito maduro. Ele já tinha amadurecido na fé. E ele continua dizendo que a gente tem que ter um desejo ardente. Um desejo ardente. Você já viu, você já colocou a mão em alguém que está com 40 graus de febre? Já? Eu acho que eu nunca tive 40 graus de febre, mas eu já tive 39. Se você colocar a mão em alguém que está com muita febre, com uma temperatura muito alta, é porque ela está ardendo em febre. Pedro diz que vocês tenham um desejo ardente. Que a temperatura do seu corpo fique na sua alma. Fiquem com a temperatura febril de tanto desejo, de tanto querer, que vocês queiram ser como crianças. que nascem novamente e que desejam um alimento especial, o leite espiritual, para que vos seja dado o crescimento da salvação. Pedro está dizendo igual ao Paulo. Paulo também diz, olha, eu já fui criança, mas agora a gente tem que progredir. Ele está falando como uma criança que quer crescer. Quer se desenvolver. Você precisa tomar o leite, que sabe que até os seis meses de idade, de tempo de vida, o alimento mais nobre, o melhor que existe na terra é o leite na terra. A criança não precisa nem beber água, é o leite na terra. A criança não precisa comer nada, é o leite na terra. Então, o Pedro está falando. A gente tem que desejar ardentemente desenvolver-nos com algo especial, com alimento que é puro, que é rico. É aquele alimento que vem da longe, irmãos. Vem da gente mesmo? Não. Mas vem do coração de Deus, da palavra de Deus. Então, eu preciso deixar, irmãos. E agora eu preciso arder, querer muito. Pergunto para a igreja que está aqui nessa manhã. Tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que está ardendo de desejo de querer ser melhor nessa vida? Não, porque eu quero ficar milionário, ficar limão. Eu conheço gente milionária que me procura e fala, cara, eu não sou feliz. O cara tem tudo. O cara viaja para onde ele quiser. O cara tem dinheiro para comprar o que quiser. Mas ele não tem dinheiro para comprar uma coisa. A paz. Não tem paz. Uma pessoa está entupida, entupida de medicamento para acalmar. Mas não existe medicamento para dar felicidade. Duvido, sem a farmácia. E fala, cara, eu não tenho remédio para ele ser feliz. Você não tem. Você não encontra. Mas a palavra de Deus diz que só Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele pode dar paz. E é aquela paz que excede o entendimento. Aquela paz que a gente não entende. A gente diz que eu não sei como, mas eu estou em estado de paz. Cara, mas você está vivendo uma guerra. Eu sei que eu estou vivendo uma guerra. Estou andando no meio de catipulação. Estou vivendo no meio do caos. Mas só que eu decidi colocar alguém na minha vida que coloque a ordem desse caos interior. A minha paz. Por isso que Pedro está falando. Você tem que desejar atentemente isso. Porque você não vai encontrar isso lá fora. Você vai encontrar isso dentro de você. É dentro de cada um de nós. A mudança. Às vezes a gente quer que todo mundo mude. A gente até bota a culpa em tudo que está fora. Ah, está todo mundo lá fora. O governo é ruim. A cidade está ruim. A minha rua está por acada. Minha família está caindo os pedaços. Está tudo caindo. Agora eu pergunto. Que tal hoje? A gente começar a amar de dentro para fora. De dentro para fora. Quando você vai no médico. Aí você fala. Eu tenho isso. Tenho isso. Minha pele. Eu tenho isso. Está aqui o machucado. Está do lado de fora. Mas quando ele passa o remédio. Vai começar a fazer efeito onde? Do lado de dentro. Do lado de dentro. Em todos os nossos céus. Por isso que eu tenho que fazer e desejar. Até a tua alma arder. E quando a tua alma arder. Vai acontecer uma evolução. Da mudança. Aí começa a mudar. Aí você começa a olhar para o lado. Aí você vê. Está mudando. Começa a olhar para frente e diz. Está mudando. Começa a olhar para trás. Está mudando. Você olha para o pessoal do lado. A paz começou a chegar. Por quê? Porque a paz começou a chegar dentro de mim primeiro. Ele diz. Vocês são como pedras. Gente. Pedra pode ser viva? Não pode. A gente sabe que pedra. Quando a gente estuda isso. Lá na escola. A gente sabe que pedra. É um objeto. Que ele é imóvel. Ele não tem vida. Ele por si mesmo. Não tem vontade de nada. Aí Pedro diz. Para a gente sermos como pedras vivas. Pedras vivas. Você já parou para pensar nisso? Ainda fala que Pedro era um homem dobro. Que Pedro era um homem que não tinha cultura. Pedro é um sábio. Pedro é alguém que chegou no nível de maestria. Então quando ele lança essa palavra para nós. Nós. Eu posso ver daqui. Uma multidão de pedras vivas nos amanhã. O que é uma pedra viva? Uma pedra. Uma pedra morta. É aquela pedra estática. É aquela pedra que você fala com ela. Ela está lá. Ela não se move. De jeito nenhum. É coração de pedra. É coração que não sente nada. Tem mais sentimentos de nada. Não derrama uma lágrima mais. A pessoa está ali dura. Você fala. Ela acabou. Mas como Pedro. E Pedrão é muito esperto. Ele diz. Vocês têm que ser como uma pedra viva. Uma pedra viva. É como uma pedra. Você já entrou em Rio? Já? O pessoal daqui da hora aqui conhece o Pernel. Tem lá cachorro de macabou também. Você já viu que pedra. De Rio. Quando você entra. A pedra do Rio. Ela é boniça. Já viram? Já? Já? Você pega ela. Ela é redondinha. Tem pedra de jardim. Ela é redondada. Você passa a mão nela. Ela é lisa. Por quê? Porque ela é uma pedra que rola. Ela é uma pedra que no atrito com as outras. Ela vai ficando. Eu disse. Ela vai ficando alisada. Sabe aquelas contras que machucam? Pedra que machuca é porque ela não rola. Pedra que machuca é porque ela não se movimenta. Quando Pedro diz. Sejam como pedras de rio. Ele está dizendo. Sejam como pedras de rio. Porque as pedras de rio. De rio elas rolam. E elas batem na ouro. Você já pegou a pedra e fez assim na ouro? Já? Quando ela pensa fazer. Sair o quê? Faz isso. É igual a gente. Lá em casa. Às vezes sai. Faz isso. Entendeu? Sai a barriga. Mas eu também vejo uma fascada danada aqui também. Não sai faísca. Lá em vez. Sai faísca. Não sai faísca. Casal. Casal. Eu posso falar isso pela minha igreja. Dormir de conchinho é uma beleza. É bom. Não é? Mas já dormiu. Já dormiu de bom com o outro já? Sangado. De calcanhar. Aí quando você sente que encosta de calcanhar. Você tira o calcanhar. Pode encostar. Aí você fica meio assim de longe. Mas está querendo ficar de pedra. Você está querendo pra conchinho. Você está? Você está de vaco dele. Isso é pedra que está morta. Mas daí a pedra não aguenta. A pedra de Deus é assim. Ela não aguenta. Ela tem que eu falar. Aí devagarinho. Aí quando ele vem. De manhã. De manhã vai falar. De manhã já está feio de cara. É pedra que rola. Quem pode dizer bem? Amém. O povo de Deus é assim. O povo de Deus. Ele é um povo que rola. É um povo que está vivo. Sai faísca. Sai. Mas é na faísca. Que a gente vai melhorando. Não pode só ficar cheio de ponta. Porque uma pedra de ponta é uma chuva. Então quando você vê que você está saindo uma faculhezinha. É porque Deus está melhorando você. Deus está alisando você. Agora não pode ficar da melhor maneira. E quero terminar aqui. Porque Deus é maravilhoso. Ele diz que para tudo isso. É para a gente saber uma coisa. Vocês são muito especiais. Vocês precisam largar essa casca. Para conhecer uma coisa. Vocês precisam saber quem vocês são. Vocês sabem que o maior dilema da vida. O maior dilema da vida é saber quem nós somos. Quem nós somos. Quem é você? Responde. Se eu perguntar. Simone. Quem é você? Monique. Quem é você? Aline. Quem é você? Laira. Quem é você? Quem é você? Faça perante. Irmão. Quem é você? Quem é você? E eu não estou falando do nome que está no teu identidade, não. Não é desse nome. Não é desse nome. Essa é a pergunta da vida. Se você responder isso aí. Você chegou no nível. No nível de. É um metafísico da existência. Você respondeu a pergunta da vida. Quem é você? Por que a gente tem dificuldade de responder quem somos nós? Quem é você? No consultório, a gente lida muito com o que as pessoas não querem. Não querem. Mas quando você pergunta, então, o que é que você quer? Eles não sabem responder. O que é que você quer? Aí você começa a escolher, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero, mas o que é que você quer? Quem é você? Aí Pedro, ele começa a dizer que nós somos. Ele diz, quais sois? Nação, são. Nação, são. Quais sois uma raça? Quem é? Quais sois sacerdócio? Quem é? Vós sois um povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. vós sois, você é você é você é, você é santo você é escolhido você é comprado você é eleito por Deus saiba que você neste lugar, a identidade de Deus hoje está sendo gravada e gravada no seu coração você tem que abrir a sua boca quando você lê isso, quando você sabe disso, quando alguém te perguntar quem você é eu sou filho do Deus altíssimo e estou nesta terra para cumprir um propósito para proclamar as grandezas e a virtude daquele que me chamou e me tirou das brevas para amar a vingosa luz, aleluia pode dar um aplauso bendiga a forma quem é você? eu sou um milano de Deus eu sou um príncipe do Senhor eu sou isso se você quiser saber quem é você? ah, aí ah, a profissão eu faço nada disso você é quem Deus diz que você é Deus diz que você é isso ah, eu sou uma pessoa triste quem te fala que eu sou uma pessoa triste? não estou triste nada filho de Deus a gente tem um momento que a gente está triste daqui a pouco Deus sobra a alegria eu sou um filho de Deus e como um filho de Deus eu tomo posse da minha identidade em Deus porque Satanás a todo momento ele chega e vai dizer sabe quem? ele fala assim cara, você é um pé de chinelo você não está com nada você não vai chegar a lugar nenhum você não está certo você foi rejeitado você foi abandonado pelos seus pais você foi rejeitado pelos que estavam quando você nasceu antes de você nascer é quando você sabe disso você tem a plena certeza que mesmo que todo o mundo nos abandone Deus tem um propósito na nossa vida e a palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe nos abandone mesmo assim Deus não nos abandona essa é a promessa de Deus então eu sei quem eu sou que hoje essa pergunta fique respondida no seu coração eu sei quem eu sou Cristo Jesus vem, fica de pé vamos cantar o gancho para a gente encerrar bem Deus tem quem eu sou você sabe ali uma princesa de Deus olha para o seu irmão e para o seu irmão entre os olhos ele diz eu sei quem você é se for uma moça diga se for uma moça se for uma tristeza do meu irmão se for uma moça se for uma moça com um homem mas é por isso que o meu irmão diz é isso vamos o que você fez o que você fez não deixou de fazer não mudou em isso meu Deus sou eu você sua raiva não está no meio e você o que sabe fazer isso é o que você fez e Deus você é o ser que reflete a imagem do Senhor com chores que o mundo ainda não não mudou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é o Senhor mais raro que o mundo por te ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te perguntar o Senhor se você quiser cair Vamos lá, Deus. 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 Vamos lá, Deus.